Música Gente querida do meu coração, aqui é o deputado estadual Fábio Silva E eu venho aqui para desejar a você, telespectador da TV Alerj, um feliz Natal E um ano novo repleto de boas notícias, um ano novo de vitória, um ano novo simplesmente maravilhoso Que Deus lhe abençoe e um abraço companheiro Música Música